Érico, boa noite, estimado professor e ator do Supereducado Érico. Boa noite, cara. Empresas de varejo estão caindo demais, o mercado está batendo sem dó mesmo. Você acha que seria uma boa estratégia, neste momento, trocar empresas de varejo? Ele, educadamente, às vezes continua, por empresas dolarizadas ou empresas que se beneficiam de juros mais altos, como bancos, por exemplo. Então, vamos lá. Eu falei aqui algumas vezes no canal, já que eu não gosto de fazer essa troca de um ativo pelo outro. Por quê? Porque é com base em bola de cristal, sabe? Certo? Então, vamos lá. Vamos supor que você faça essa troca, que você derreta tudo que você tem de varejo, que apanhou violentamente, ou seja, você vai vendendo as mínimas de muito tempo, certo? Liquidou ali, tomando uma raquetada, e aí você pega o seu dinheiro e joga em operações que se beneficiam do dólar mais alto. Aí a PEC, e aí você fez essa troca, certo? Você comprou empresas que estão naturalmente no nível mais alto, é porque se beneficiam do dólar mais alto, e nesse momento o dólar está mais alto. E aí você pegou essa troca e vendeu tudo derretido e comprou aquelas que estão um pouco mais valorizadas porque se beneficiam do dólar. Aí amanhã essa PEC começa a tramitar, o Congresso dilapida aquilo para metade, a PEC vai a 100 bilhões, 90 bilhões de gasto por um ano. Aí esse dólar derrete, a curva de juros volta à normalidade, as varejistas começam a estourar e as suas que se beneficiam do dólar começam a derreter. Aí você trocou. Nesse cenário que não é nada absurdo o cenário, você pegou e liquidou tudo nas mínimas que você tinha, comprou as que estavam mais caras, e aí agora você vai assistir aquelas que você comprou mais caras afundarem, enquanto as que você vendeu nas mínimas subirem com tudo. Então assim, se você tem uma bola de cristal, eu acho ótimo esse tipo de movimento. Eu não faria, de jeito nenhum. Porque a gente não tem como saber efetivamente para onde vão as coisas. É um conjunto de tomada de decisões, questões exógenas e por aí vai, que foge do nosso controle. A gente tem alguma direção, a gente tem alguma ideia de como é que está a curva probabilística das coisas acontecerem. Eu não vejo o cenário de manutenção de um momento de crise algo que possa se estender por muito tempo. A gente viu ali, por exemplo, a batida de frente que tem nessa questão da PEC. Eu acho que a questão de botar a PEC nesses níveis atuais, brigando para manter o que eles disseram que ia manter, é muito mais, sem face, que se fala em inglês, mas é muito mais uma questão de manter a moral e poder carimbar aquele negocinho de eu tentei. É o Congresso, é muito mais para poder botar a culpa no Congresso por não ter feito do que propriamente a crença de que eles vão conseguir levar aquilo ali a cabo. Eu acho pouquíssimo provável que a PEC passe como está. Eu acho que aquilo ali vai ter uma cacetada de mudanças e grande parte dessas mudanças para reduzir aquele poder. Outro ponto que tem que se levar em consideração não é nem só a questão de ah, o Congresso é responsável. Não é só o Congresso é responsável. O Congresso não só não tem interesse de passar uma PEC dessa, não é por responsabilidade, ah, Cassiano, você acha que o Congresso é responsável? Não é questão de Congresso ser responsável. É que quando eu dou aquele nível de poder para um governo, em quatro anos tocar fogo em dinheiro e fazer um monte de bondade no cartão de crédito, que vai afundar o país no futuro, se passar daquele jeito, mas fazer um monte de bondade no cartão de crédito com aquela aprovação toda, eu não consigo eleger ninguém de direita mais, certo? Diga-se de passagem, parte da estratégia que teve, que manteve o PT no governo por 14 anos foi nessa. A hora que bateu a conta lá no final, aí rolou o impeachment, mas foi bastante tempo nessa brincadeira, certo? Então, assim, eu não acho que mesmo política, especialmente por essa parte, pensando politicamente, eu não acho que interessa as partes que são oposição do governo ter um governo que tenha todo o poder do mundo e um cheque em branco para gastar vontade. Então, assim, eu não vejo essa coisa passando dessa forma, de modo que é muito provável que a curva de juros volte a níveis mais tranquilos, que o dólar volte a níveis mais palatáveis quando a gente tiver algum nível de definição do que está acontecendo no médio e longo prazo no quintal de política que afeta o mundo real. Não foram poucos os cenários, aí vale lembrar, a galera tem memória curta, mas não foram poucos os cenários durante o governo Bolsonaro em que a curva deu uma balançada. Não sei quem lembra, mas as primeiras vezes que foi falado em furo de teto, tirando a parte da pandemia, teve todo um bafafá por algum tempo, ficou completamente bagunçado, e dólares só, não sei o quê. Por quê? Porque naquele momento, a reação é muito mais visceral do mercado financeiro do que propriamente racional, certo? Então, assim, eu acho que a ideia de trocar um pelo outro é muito baseada em bola de cristal e eu não tomo esse tipo de decisão, tá? Érico, ah, e outra coisa, não estou dizendo que não pode dar certo, pode dar certo, mas, assim, quando eu tomo uma decisão na base do chute e eu começo a fazer isso com uma certa regularidade, eu não tenho mais consistência nenhuma do resultado que eu estou gerando com o portfólio, certo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.